Vergonha alheia, esse é o nome, eu tô com vergonha. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e um minutinho. Fica ligado conosco, deixa eu começar logo a mandar meus beijos, porque eu tenho muitos beijos pra mandar hoje. Eu quero mandar logo um beijo pro Ozeias, que é a segurança lá do Varejão da Ponta Negra. Eu cheguei lá com a minha cestinha pra fazer umas compras lá, coisas de rápida assim, né, muito rápida. E o Ozeias pediu um beijo faz tempo, faz tempo que eu não mando beijo pra ele. Eu não faço caixinha, cara, a conta sai lá, ó. A conta sai, a pessoa tem que pagar, não tem jeito não. Eu quero mandar um beijo pro Chico, que tá bom, pra Lúcia, pro Alan, pra Luana. Ontem o Gatozinho foi pescar lá no Careiro da Várzea. Um grande beijo pra todos vocês que estão aí acompanhando a gente no Chico, que tá bom. Vou fazer mais uma cachiva. Beijo pro pessoal do Miss Doçura. Um grande beijo para as doçuras. Dinheiro, pra comer, pra comer. Para as doçuras. Maria, Jéssica, Rai, Karina, Marta, Silvia e Glaucia. Não se esqueçam, na próxima vez que o Luque e o Robson for aí, mandem pra mim aquele pacotinho de macarrão. Manda ele pagar, não tem problema nenhum não, tá? E a gente tem vídeo hoje, minha gente. O pessoal que manda vídeo aqui pelo nosso WhatsApp, 991537959. Hoje nós temos o vídeo da Maria Eleonor, lá do Nova Vitória. E tem também o vídeo do Miguel, lá da Cidade de Deus. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, vamos conferir aqui na tela? Eu vou bater a Luana, falar um molho, eu vou imitar o beijo dele. Tá? Pegando? Beijo pra lá. Eu não consigo, porque essa fofura... Comi açaí hoje. Essa fofura e essa doçura só vem das crianças. Pessoa que não consegue, cheia de pecado já. Pessoa cheia de pecado, não consegue mais fazer isso não, viu? Olha, gente. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da... Vem rápido, Carlinhos. Rápido, isso. Passou rápido. Pronto. Pessoa que tá acompanhando o programa da comunidade hoje. A gente tá aqui falando do nosso agora premiado Pesce num bolo bonito. Porque todos os bolos lá da Vovó Teres são bolos bonitos, né? Ai, que delícia. O Salustiano e a Dona Verônica capricharam nesse bolo e fizeram um bolo prestígio em homenagem ao mês, novembro azul. Tá vendo? Ainda bem. Ainda bem que o Lua não foi embora, né? Ainda bem que o Lua está aí. Olha, em homenagem ao mês, que é o mês azul, em homenagem ao tratamento das doenças masculinas. Nesse mês em que todo mundo redobra as atenções aí para os homens. Outubro foi o mês, outubro roda. Agora nós estamos no mês de novembro, que é o novembro azul. O Salustiano fez o bolo azul. Bolo prestígio azul. Belícia que vai pra quem? Vai pra quem? Vai pra quem? Vai pra quem? Vai pra você. Você que tá aí do outro lado. Assistindo o programa da comunidade, participando conosco. Esse bolo é pra você. 3307-3951, 3307-3952. Eu acho muito justo, Ivana Cimento, que quem ligue hoje sejam só os homens. Acho justo. Então hoje o homem vai ligar e vai dizer, bolo da vovó Tereza, quando eu disser alô. Só não pode o Jai Cleuton. O Jai Cleuton não pode, tá? Jai Cleuton, já ganhou teu bolo, já deve estar comendo um apartamento novo junto com a Johana. Então fica na tua, tá, Jai Cleuton? Agora o pessoal das redondezas ali pode participar, sim, porque hoje o bolo é em homenagem aos homens. Bolo azul de prestígio lá da vovó Tereza. E você pode encontrar o bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Telefone pra contato é 994-26-7161-982-72-2639. Dorme no ponto não e compre o seu bolo na vovó Tereza. Fica atento com o Salustiano e com a Verônica, tá? A gente vai passar aqui o programa todo falando do bolo, claro. E você participando ativamente do nosso programa da comunidade. Olha só, minha gente, são 11 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado esperando pra saber o que foi que a gente preparou pro programa de hoje, fique atento aos destaques do programa. A gente vai trazer notícias do interior. O presídio de Manacapuru passa por revista e polícia encontra celulares, corda de nylon e até uma serra dentro da cela do presídio de Manacapuru. Claro que tudo aí foi apreendido e vai ser investigado aí pra poder saber de quem é a responsabilidade, de quem eram esses materiais. Uma grande fuga estava sendo planejada em Manacapuru, mas a polícia chegou na hora e apreendeu os instrumentos que seriam utilizados pra cerrar a cela lá de Manacapuru e é destaque que a gente traz hoje pra você. Em Parintins, operação da polícia militar recupera motos roubadas. Tadeu de Souza vai trazer os últimos detalhes, os últimos acontecimentos. Lá da ilha de Parintins e ainda denúncia da comunidade. Moradores do Viver Melhor no Santo Etelvina fazem manifestação. Gente, você que acompanhou os noticiários ontem, né? A gente tá trazendo aí, foi ontem à noite que aconteceu isso. Você que acompanhou os noticiários, realmente é um problema que precisa ser discutido com os engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Precisa-se discutir isso. Olha só a situação desses prédios. A gente vai trazer essa denúncia hoje aqui no programa da comunidade. Tem denúncia da comunidade também que vem lá do Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Lá falta tudo. Falta carro coletor de lixo porque não tem estrutura pra passar. Falta ambulância porque a infraestrutura não deixa que o carro, porque a ambulância chegue até as pessoas que estão aí precisando de ajuda e falta muita consideração do poder público com os moradores lá do Novo Aleixo. Então, presta atenção só na denúncia da comunidade de hoje que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. E hoje também tem muitas perguntas, tem dúvidas que serão esclarecidas hoje. Nós estamos hoje comemorando, hoje mais um dia aí, discutindo sobre esse novembro inteiro. Vai ser o novembro inteiro azul e aqui no nosso programa da comunidade não poderia deixar de acontecer tudo blue também. Nós vamos conversar com um especialista, um urologista que vai receber, que vai trazer aqui nos nossos estúdios muitas, vai tirar muitas dúvidas, vai resolver problemas pra você, tirar seus questionamentos. Nós fizemos enquete hoje ouvindo a população pra saber quais são as dúvidas sobre esse mês tão complicado, complicado não, ou melhor, um mês em que todas as atenções são voltadas para a saúde do homem e principalmente os cuidados que se deve ter, os exames que se deve fazer. Acabar com esse mito e com esse tabu do exame do toque retal, a gente vai discutir tudo isso hoje aqui. Vamos tratar desses assuntos. Ainda bem que o que não falta hoje aqui é macharada aqui nessa redação, porque eu vou mexer com todo mundo hoje, viu? Vou logo avisando aqui. Quem não quiser que vai embora. Não vai não, gente, senão não vai ter câmera pra organizar. Fica aí todo mundo quieto, tá? Se dormir, Carlinhos e Rui, que é o mais calado. Quero só ver. Então você que tá aí do outro lado pode ligar também pra participar, viu? Pra tirar dúvidas sobre esse mês e a saúde do homem. E principalmente mandar seus questionamentos também pelo nosso WhatsApp 99153-7959. E, gente... Tá chegando o dia! Tá chegando o dia do show da Larissa Manoela aqui na capital. Olha aí! Pela primeira vez em Manaus, 12 de novembro no Estúdio 5. Larissa Manoela. Garanta seu lugar. Ingressos nas centrais da fábrica Shoppings Amazonas, Suma Uma e Estúdio 5. Larissa Manoela. 12 de novembro no Estúdio 5. Informações 92-3303-0100. Realização, fábrica de eventos e ponto com eventos. Pois é. E o Agora vai te dar um passaporte pra você ir lá no camarim da Larissa Manoela. É muito fácil. Você vai mandar vídeos durante todo o programa, qualquer hora aí, cantando, junta a família toda. Canta com todo mundo que tá em casa. Mas tem que ser um vídeo que prove que você realmente é super fã da Larissa. Nós já recebemos mais de 100 vídeos. Durante o programa hoje, você vai ver outros vídeos também da Larissa Manoela. Mas agora o Ivan selecionou três vídeos aí pra você que tá aí do outro lado acompanhar como é que tá a participação dos telespectadores do programa e principalmente a participação de quem é fã da Larissa Manoela. Presta atenção aí nos três vídeos que ele mandou pra gente. Alguém que sabe sonhar, cheia de vida, adora dançar. Canta como ninguém sabe se alegrar. É moça do bem, ela quer ser alguém. Você e eu somos tão iguais Que ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos teremos enfim Com o próprio seu amor Com o próprio seu ser Um resgate comum O de vergonha, né? Fica bem assim, olha Morrendo de vergonha Mas gente, não pode ter vergonha não Extravasa Libera a alegria toda, entendeu? Coloca toda essa criatividade pra fora aí Porque vai valer um passaporte pro camarim da Larissa Manoela Então junta a família toda Coloca todo mundo Igual como foi aqui nesses três vídeos Você vai mandar pro WhatsApp Agora gente, tem muita gente mandando os vídeos sem o nome Tem muita gente mandando os vídeos sem o contato, o bairro E a gente precisa identificar rápido essas pessoas Então mandou o vídeo Já manda logo o nome de quem tá participando E o bairro que tá, que mora Pra gente poder identificar Durante todo o programa A gente vai mostrar outros vídeos também De quem já enviou aí E já tá participando da promoção pra sexta-feira Na sexta-feira A gente vai trazer resultados de promoção da Larissa Manoela Um par de ingressos E dentro desses ingressos aí Entre esses ingressos Um passaporte Quem vai, quem ganhar o ingresso Já vai entrar pro camarim da Larissa Manoela também Manda seu vídeo Manda o vídeo Que a gente vai fazer toda uma auditoria aqui com o Ivan E a produção do programa da comunidade Pra escolher o vídeo mais criativo Então, não deixa de participar não, viu? É uma realização da fábrica de eventos e é.com Presta atenção você que tem do outro lado, viu? Vai mandando os vídeos aí Tem que ser com músicas Que a Larissa Manoela canta Pra você poder provar realmente a sua paixão E olha Tem adulto mandando também Põe o filho pra cantar Tá? Porque a gente tem que ver a criatividade da criança Então tem que colocar o vídeo da criança O adulto pode até estar participando atrás, né Ivan? Mas é a criança que tem que cantar Tá? Porque a criança que é fã Porque o adulto fica muito fácil, né? A criança tem que botar lá A gente tem que ver lá essa dedicação da criança Pra ídolo Como a gente mostrou ainda há pouco aqui Ok? Então quem tá mandando os vídeos Quem já mandou os vídeos Já está participando Você que tá aí do outro lado Continua mandando pra participar Sexta-feira tem resultado de promoção Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado com a gente Porque a gente vai trazer muitas informações hoje ainda A gente já começa essa edição do programa Com denúncia de comunidade São 11 horas e 13 minutos E a denúncia de hoje Vem lá do Novo Aleixo Zona Norte de Manaus Moradores da rua Itaporanga Convivem há 12 anos É muito tempo, viu? Não são 6 meses Não são 12 meses São 12 anos Eles não têm direitos Não têm carro de lixo Não têm ambulância Não têm ambulância E nem tem como receber, por exemplo Quer pedir uma pizza Ninguém vai lá entregar a pizza Porque lá falta tudo Falta consideração Falta respeito Falta responsabilidade pública Além de faltar a urbanização É a denúncia da comunidade Que a gente traz pra você agora Na tela do programa É isso Para mais uma denúncia da comunidade Nós estamos aqui no Novo Aleixo Zona Norte de Manaus Essa aqui é a rua Itapiranga Olha só Como é que essa rua está Há mais de 10 anos Nessa situação Ruim aqui para os moradores Nós vamos conversar aqui com os moradores Para falar justamente dessas dificuldades Que aqui eles enfrentam A falta de infraestrutura na rua O carro coletor não pode vir Em época de chuva E uma série de outros problemas também Inclusive tem relatos De moradores que já caíram aqui na rua Em decorrência da lama Da falta de infraestrutura Vou falar aqui que a dona Ana Paula Que é moradora aqui há 13 anos E a dona Ana Paula está me falando Que ela tem um carro aqui na casa dela Mas o carro não pode vir até aqui Dona Ana Paula Infelizmente tem que deixar o carro Em outro local Inclusive já aconteceu Que quebraram o vidro É verdade A situação é complicada aqui Porque quando a gente quer sair A gente não tem como Por exemplo trazer o carro até aqui Uma vez até a gente tentamos Porque como a gente estava querendo Trazer as mercadorias mais próximas Então para trazer para dentro de casa E até mesmo para a gente se locomover Para ir para um hospital Ou até mesmo para ir para um local mais próximo Posto de saúde Essas coisas A gente tem uma certa dificuldade aqui Principalmente quando chove Né? E aí às vezes a gente precisa ter acesso A gente deixa o carro ali Tá ok Deixa eu aqui na casa do seu Do seu Roberto Que mora aqui Que é vizinho aqui da dona Ana Paula Vou passar por aqui mesmo E ele já está aqui na frente esperando Seu Roberto O senhor entrou em contato Com a nossa produção Para falar dessa situação Que já tem mais aí De 10 anos Né? Isso Walter Na realidade Entrei em contato com vocês Sexta-feira Né? A nossa realidade aqui é séria Né? Para te ver Como tu filmou aí Nós estamos esquecidos Eu moro aqui há 12 anos E eu nunca vi asfalto chegar aqui Você me falou que Também já questionou A questão da A questão do asfalto E disseram que essa rua aqui Já estava tudo ok Estava tudo pronto É, na realidade O que eles afirmam lá No canteiro de obra Que aqui já está asfaltado Né? E para te ver aqui É outra realidade Você gostaria muito, né Sidney Que a rua estivesse prontinha E que você conseguisse Recepcionar Receber qualquer pessoa Aqui no portão da sua casa Aqui é o desejo de todo mundo Né? Ter uma boa rua Um bom acesso Para nós aqui Para as crianças Ir para o colégio Para a gente poder se locomover Sair de casa Guardar nosso veículo Em casa E a gente não pode fazer isso Minha esposa já caiu aqui Várias vezes Minha filha Meu filhinho Eu tenho um filho de 5 anos Minha filhinha de 2 anos Já caíram aqui Diz uma coisa Que o IPTU A conta de água A conta de luz Chegam aqui na sua casa? Todo mês não falha Conta de água IPTU Energia Não falha Agora qual é o sentimento Que você enxerga Que você olha Quando você vê aqui A tua rua Tomada de conta De mato Lixo Sendo que esses deveres Você paga É uma tristeza muito grande A gente ver Uma situação dessa A dona Gracinete Que mora aqui Também há bastante tempo A dona Gracinete Passou uma situação Muito ruim Porque a filha dela Grávida Caiu aqui na rua Isso mesmo Inclusive a minha filha Chegou quase a perder O bebê dela Porque ela vinha descendo Com as compras dela E ela caiu E eu escutei aquele grito Era ela no chão Com as compras dela E eu disse assim Cheguei até a falar assim Se caso a minha filha Perder o bebê dela Eu vou entrar com processo Contra a prefeitura Porque há muito tempo Que eu fiz um pedido Em 2013 Para ajeitar essa rua Porque meu carro Foi roubado Em 2013 Quebraram o vidro Levaram o sono dentro do meu carro Vieram aqui Rasparam a rua E não fizeram nada Só fizeram tirar Bastante barro Na nossa rua E só fizeram Uma maquiagem E de lá Esqueceram a nossa rua Entendeu A promessa que ia ser Feita em seguida O asfalto E até no momento nada Pois é Então nós estamos Bem aqui Bem no final Da rua Itapiranga Essa aqui é a Travessa São Lourenço Para chegar Para sair daqui Seguindo aqui Pega a esquerda É a rua do mar Avenida do mar Mais à frente A primeira esquerda Vai no Parque das Garças Então aqui A resposta Que os moradores Da rua Itapiranga Dessa localidade Do Novo Aleixo Precisam O quanto antes É saber Quando é que a Seminf Vai vir aqui Para essa localidade E dar dignidade Para essas pessoas Que precisam Diz aí Para mim Josemar Diz aí Para mim Qual foi a nota Da Seminf Da Secretaria Municipal De Infraestrutura Diz para mim Eles estão trabalhando lá E estão fazendo o que? Eles estão Ah Passou o trator Semana passada Olha Eles estão informando aqui Segundo o Josemar Ele manteve contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a Seminf Respondeu Que eles estão Já Já está lá na agenda Para fazer o trabalho E que na semana passada Eles passaram Com um trator E os técnicos Estiveram no local Porém Nunca mais voltou ninguém Passou o trator Lá na semana passada E não voltou Mais ninguém Lá para fazer o serviço Agora uma pessoa O pessoal que espera Doze anos Quer no mínimo ver máquinas E ver trabalhadores na rua Não A gente não pode Ficar esperando Que momento Para trabalhar a rua Itapiranga Lá no Novo Aleixo Qual é o momento? Porque já começou de novo O período de chuva Daqui a pouco vai cair água Torrencial na cidade Como sempre acontece Nesse período Novembro Dezembro Até março Março começa a acabar a chuva E aí Como é que vai ser? Eles vão ficar sem Sem essa rua Mais um ano? Mais um ano Mais uma vez Sem esse trabalho Na rua deles Na rua Itapiranga Lá no Novo Aleixo Isso é falta de qualidade de vida Eu sempre bato aqui Que a infraestrutura Quando ela é exigida Nas casas de todo mundo Nas ruas de todo mundo Ela é exigida Porque ela traz Qualidade de vida É o acesso Que essas pessoas têm Ao transporte público É o acesso Que elas têm A uma ambulância Quando elas passam mal É o acesso Que essas pessoas têm A segurança Como é que passa Uma viatura da polícia Aí? Como é que faz Uma ronda Uma viatura da polícia Nessa rua? Não faz Qual é a viatura Da polícia Que vai se arriscar Quebrar o carro Descendo a rua Itapiranga No Novo Aleixo Então eles ficam Sem uma série De serviços Que são serviços Básicos São serviços Que todos nós Temos direito E quando a gente Reclama aqui Que a rua deles Tem que estar Brilhando Tinindo Com asfalto Novinho Eu digo isso Porque apesar de morar Numa rua Que tem asfalto Isso eu estou falando Para quem mora Em ruas aí Asfaltadas Quem mora em casa Com as ruas Asfaltadas Eu quero chegar Na rua Itapiranga Encontrar uma rua Com a mesma qualidade Que tem em todos Os bairros da cidade Bairros nobres Como Vieira Alves Como Morada do Sol Como Adrianópolis Tem que ter Asfalto Lá no Novo Aleixo Também Então a gente Não pode aceitar Que a população Sofra E que seja tratada De forma desigual Elas não podem ser Tratadas De forma desigual São 11 horas e 22 minutos A gente vai esperar Que a CEMIF Traga uma resposta Para a gente Eficiente Uma resposta oficial E que sinceramente Que essas pessoas Comecem a trabalhar O mais rápido possível Na rua Itapiranga Porque não dá Para ficar desse jeito São 11 horas e 22 minutos A gente vai Para um rápido intervalo Mas você que tem Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Nós já estamos aqui Com o doutor Ítalo Cortez Urologista Que vai responder As dúvidas Das pessoas que Perguntaram Dos nossos repórteres Na rua E principalmente Vão ligar também E mandar suas perguntas Pelo nosso WhatsApp 99153-7959 É daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre o Novembro Azul Sobre os eventos Que estão acontecendo Na cidade Do Novembro Azul Em relação à saúde masculina E tirar dúvidas Com o doutor Ítalo Cortez A gente volta já já Não sai daí não Hoje em mascara Tchau Montes Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto